E aí pessoal, o Grenal neste momento, início da segunda-feira, confirmado quarta-feira, 21h30, estádio centenário, reinício do gauchão. Por que eu digo nesse momento? Porque de fato muitas coisas devem acontecer de agora até o final do dia, sobretudo até o horário do jogo. Talvez se possa ter alguma ação contra a realização do jogo fora de Porto Alegre. Enfim, muitas situações. Mas neste conteúdo aqui eu quero começar a projetar o time do Grêmio e projetar de uma forma curiosa. Ontem no Twitter eu vi muitas, muitas, mas muitas páginas do Twitter, muitas contas do Twitter, analisando o time de uma outra forma, vendo o jogo de uma outra forma. Qual forma? O Grêmio tem confirmado, através da sua nota oficial, dois jogadores com Covid. Dois jogadores estão fora por Covid. Mas se manteve um total sigilo sobre essas informações, o que é correto. Em cima disso, a gente acabou permitindo muita especulação. Então se diz que é um, se diz que é outro e tal. E o que que fizeram essas contas do Twitter? Analisando as fotografias da divulgação oficial do Grêmio. Em cima de todo esse período, se tirou alguns jogadores dessa lista. Exatamente. Por quê? Porque o Grêmio divulga fotos dos treinamentos e as redes sociais dos atletas também são colocadas jogadores dentro do treino, dizendo estou aqui treinando e tal, nas redes sociais dos próprios jogadores. E essas pessoas, essas contas, e uma delas que eu vou destacar aqui, que foi a que basicamente eu peguei essas informações, a Soccer News Grêmio, ela coloca o seguinte. Eu achei interessante. Ela pega todas as fotos e diz assim, esses aqui não tem, porque estão no treino. E eu achei interessante. E em cima disso, desses levantamentos, dessas contas que eu falei, a gente chega na seguinte conclusão. Divulgados pela assessoria do Grêmio, os seguintes jogadores apareceram nas fotografias. Vanderlei, Vitor Ferraz, Walter Kahneman, Cortes. Aí, segundo, segundo as fotografias. Lucas Silva, Darlan, Matheus Henrique, Patrick. Tudo, todos os jogadores aparecendo em fotografias nestes serviços divulgados pela assessoria de imprensa do próprio Grêmio. Alisson, Rildo, menino Rildo, que subiu na última segunda-feira. Pepe, Guia Azevedo, que também subiu. Fabrício, centroavante da base também. E Diego Souza. Diego Souza. Esses jogadores apareceram nas fotografias oficiais da assessoria de imprensa do Grêmio nos períodos de segunda-feira até hoje. Interessante. Interessante. Principalmente porque um deles estava em todas as especulações. Mas vamos embora. Nas redes sociais, da mesma maneira, muitos jogadores se manifestaram. Aí já não tem tanto a questão oficial, porque muitos podem Ah, eu tô indo, mas não vai. Mas disse que tava indo. Ou disse que estava lá. Ou disse que o treino foi bem. Começo por Jean-Pierre, que faz muitas... Eu não tenho hábito de seguir, tá? Mas muitas pessoas se é e mandam um print e tal, do que que tá fazendo, o que que fez e tal. Jean-Pierre, Guilherme Guedes e o zagueiro Rouen. Também manifestaram através de, como é que chama? Stories, enfim. Qualquer situação nesta linha. Colocando que estava no treino ou que participou dos treinos, enfim. Algo que tenha... que não poderia em caso de... de qualquer tipo de doença, no caso principalmente do Covid-19. Essa é uma situação... é curioso, porque na verdade a gente acaba... Ah, não digo, mas mostro alguns, cria ainda mais especulação e tal. Mas isso também não tem problema. Acho que não é esse o interesse da nossa discussão. O interesse da nossa discussão... tem muitos jogadores, por exemplo, que não tem rede social. Então tem o interesse aqui, na verdade, é a gente criar uma outra forma, um outro lado. E eu achei muito interessante a leitura das pessoas em cima assim, pô, tá bom, não sei, mas eu sei quem não tem. Então é uma forma também da gente entender esse novo modelo de conteúdo em cima dessa situação. Lembrando que o diretor de futebol do Grêmio, e aí é o oficial, o Ciro Simone, o doutor Ciro Simone, declarou em todos os veículos de comunicação que os jogadores que foram infectados não eram ou não fazem parte daquele primeiro time, que é ou o time titular ou jogadores utilizados. O que, de certa forma, do ponto de vista técnico, tático, tranquilizou os torcedores. Essa é a informação oficial. Mas é que eu achei interessante a leitura das pessoas e como é legal quando as pessoas pensam essas coisas do Grêmio. E aí a gente tem que vir aqui também pra destacar e pra, de certa forma, poder conversar aí mais um pouco sobre isso. Lembrando que, a partir de agora, nós vamos focar nessa questão envolvendo o campo de jogo, que é o jogo de quarta-feira, ou, naturalmente, se alguma informação diferente do jogo acontecer no sentido de cancelamento. Nós estaremos aqui na hora pra contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir o nosso canal. Vamos lá, vamos lá. 25.500. 26.500. Vamos mais? Podemos mais. Vamos lá, vamos lá.